Olhando assim, a nova ponte sobre o rio São Francisco, entre Lagoa da Prata e Luz, até parece pronta, mas a obra foi interrompida. As máquinas estão paradas e não há nem sinal de operários. Simplesmente eu passei aqui uma semana, ele estava trabalhando, na outra semana eu voltei e já não tinha mais ninguém. A obra, que começou em 2011, resolveria o problema de ligação entre as duas cidades, mas em cinco anos foi paralisada duas vezes. Ao lado, a ponte Olegário Maciel, construída há 90 anos, cedeu em 2014, quando uma carreta carregada com 40 toneladas de brita passou pelo local, ignorando o limite de apenas 3 toneladas. A ponte foi interditada pela justiça, mas os produtores rurais da região improvisaram um conserto da estrutura, onde agora só passam carros e motos. Caminhões e carretas que circulam pela região precisam passar por esta outra ponte, feita de madeira e que fica dentro do terreno de uma usina de cana-de-açúcar. Mas a estrutura vai ser retirada nas próximas semanas, porque com o início das chuvas o nível do rio sobe, colocando em risco a segurança dos motoristas. Passando as pontes de tábua da usina aí. Vamos acabar as pontes de tábua, nós vamos passar voando. Com a ponte Olegário Maciel interditada para o trânsito de veículos pesados e sem essa estrutura de madeira, motoristas de caminhões e carretas que precisam circular entre luz e Lagoa da Prata, tem que passar pela BR-2002. O problema é que o desvio aumenta o percurso em mais de 100 quilômetros e com isso os custos para o escoamento da produção também crescem. Todos os dias circulam pela região toneladas de cana-de-açúcar e mais de 200 mil litros de leite. Os produtores rurais estão apreensivos. O desvio inviabiliza, porque 140 quilômetros, você imagina o quanto custa esse frete e o tempo que se gasta. Indignados com a situação, produtores rurais da região fizeram um protesto. Eles fecharam o trânsito da ponte Olegário Maciel e foram até a nova ponte, onde se reuniram para cobrar uma resposta do governo do estado. O que tinha passado para nós é que esse dinheiro já estava no DR, que o DR era uma obra que não seria ter prejuízo com isso. E está tendo isso. Eu acabei de conversar com a gerente da empresa, ela disse que foi repassada só uma parcela, então eles tinham que fazer isso. Senão, infelizmente, a empresa não vai receber se ela acabar essa obra. E é promessa, não vai começar e não começa. Quando começa, paralisa, não termina. Se ele liberar, nós conseguimos recurso que termina. Nós temos capacidade para isso e pessoas para isso e indústrias aqui que nos ajudam a terminar essa ponte. Mas nem isso eles autorizam a gente fazer. De acordo com os produtores rurais, o prejuízo gerado pela demora na inauguração da ponte é alto. A cooperativa de produtores de leite Lagoa da Prata, Cooper Prata, está tendo uma despesa a mais por aumento de percurso de 10 mil reais por mês. Então é um custo adicional inútil em razão dessa briga do governo do estado com a Covan. O produtor hoje, infelizmente, não tem apoio nenhum. Nós queremos usar o apoio dos governantes onde nós podemos ir e vir, para nós escoar nossa produção. Ainda não se sabe quando as obras da nova ponte vão ser retomadas. Os produtores rurais e moradores da região esperam que o protesto chame a atenção do governo do estado. Não há restrição ainda de trânsito, mas vai haver daqui 30 dias. A gente não quer esperar haver restrição para poder falar com quem precisa resolver essa situação.